Coisas que Deus te diz hoje, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu sou o teu Deus. Você aí preocupado e Deus dizendo pra você, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer, porque eu faço, eu sou o teu Deus, irei fazer acontecer sem demora na sua vida. Quem vai te ajudar é o dono do universo, o dono do mundo, não é o amigo, não é o vizinho, não. Quem vai te ajudar, quem vai te sustentar, quem vai te fortalecer, quem tá dizendo eu sou contigo, é o Senhor dos Exércitos. Ele jamais, em momento algum, perdeu batalhas e não vai ser a sua que ele vai perder. Descanse, sabe por quê? Porque o teu problema diante de Deus é coisa pequena. E ele diz, filha, filho, eu já resolvi por você. E ele diz, filha, 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 fil